Boa noite, desta última terça-feira esteve na cidade de Cacoal, também já esteve em outro município, Sérgio Meneghelli, que é ex-prefeito de Colatina, prefeito destaque no Brasil, reconhecido pelo trabalho como prefeito, que revolucionou a questão da administração pública. Como é que você faz um pouco da sua trajetória sobre a questão da vida política? Olha, eu apenas procurei fazer o normal, e infelizmente hoje o normal não está sendo feito, quando as pessoas fazem o normal acaba se diferenciando, mas eu procurei, não mudei meu DNA, ser sempre o Sérgio em que eu fui e fazer o correto, nada mais. Você falou que teve uma trajetória também como legislador e teve o contraste quando assumiu como prefeito. Ah, tive, porque realmente eu só tive noção do executivo quando eu estava lá dentro, porque a gente, vereador, é totalmente antagônico, o vereador ele só tem duas funções, e o prefeito tem uma cidade para governar. Então é por isso que eu fiz questão de dizer isso, que às vezes o vereador cobra uma coisa do prefeito, pensando mais na eleição dele, agradar o eleitorado dele, do que realmente a população. Às vezes o prefeito que tem uma obra importante, ele deixa de fazer, porque a Câmara quer que faça a outra obra para beneficiá-los. Hoje o Sérgio Maneghela é uma pessoa, uma figura pública reconhecida no Brasil inteiro e até no exterior, mas para ter esse reconhecimento não foi fácil. Olha, aconteceu, e eu senti que a minha maior obra como prefeito de Colatina, eu não projetei e não gastei nenhum dinheiro, o que que foi? Levar o nome de Colatina para todo o Brasil, porque Colatina não era tão conhecida como era hoje. Não é o Sérgio Maneghela que é o conhecido, é o prefeito de Colatina, e isso tem ajudado a nossa cidade, os empresários sabem, questionam como é a cidade para investir e tudo. Então, essa foi minha grande obra, por eu agir normalmente, me comportar como apenas empregado do povo, foi eu conseguir esse destaque. Esse negócio de melhor do Brasil é invenção, não teve eleição, são as pessoas que gostam da gente que fala, mas tem muitos prefeitos bons aí, talvez bem melhor do que eu, que não levaram esse título. Houve também o seu contexto político de vereador para prefeito hoje, dentro do Estado do Espírito Santo, um forte nome para assumir qualquer cadeira. Olha, sim, eles me convidaram para ser secretário, inclusive, da cultura na capital Vitória, hoje eles querem que eu disputo a eleição proporcional, mas eu não aceito, e eu me coloquei o meu nome como pré-candidato a senador, porque eu acho que se é uma Câmara, um órgão político que precisa mudar e muito, é o Senado hoje. E como senador, eu mato três coelhos com um pau só. Cuido da minha cidade, do meu estado e do meu país. O senhor foi muito sincero quando mencionou aqui a respeito da região norte, não conhecia e tinha uma visão. Qual a visão que o senhor leva hoje, conhecendo a região norte? Olha, eu já comecei a me surpreender com Manaus, né? Manaus me surpreendeu e hoje Rondônia. Eu não imaginei que Rondônia fosse tão avançada como está hoje, principalmente Cacoal, que eu parecia que eu estava andando numa cidade grande, calçadas largas, cidade limpa, decorada, e as lojas, os gabaritos das lojas aqui, a mesma coisa de Rio e São Paulo. Então, realmente, vocês estão assim, o Brasil não conhece a realidade do que é Rondônia. Então, realmente, vocês estão assim, o Brasil não conhece a realidade do que é Rondônia. E aí, vocês estão aí.